Eu já ralei, já tinha um pouco, lembra que eu falei? Não, mas tem que ter um ralo lá. Tá, eu vou ver lá. Espera aí. Uma vai de lá. Que delícia! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eu vi, igualzinho. É. Esse é o de 1900 e... Não. Isso foi lá na fazendinha, tô. Era bonito, tipo, né? Era, era, né? Ah, agora é mais ou menos o nosso. está tudo muito velho a tiazinha por exemplo era muito bonita olha como está tudo enrugadona agora a tiazinha está melhor olha a tia Marcia eu estou de franjinha a tia Marcia vamos ver ela hoje tia Marcia barriguda não mudou nada lá, mesma coisa o Gui tão bonitinho é aqui tem o amigo secreto inteiro é muito legal olha lá vamos ver o batayaki que a Tami está fazendo aqui batayaki agora ele virou um fogão agora é a estrelinha você pode fazer o fogão Nei Tia, você não vai fazer o fogão 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 nós estamos aqui no Brooklyn vou mostrar onde era a casa da Inquirabacham aqui casa da Inquirabacham era exatamente aqui ó leiteado aqui corta o meio esse daí? corta o meio fica assim como dava presente nessa época aí também? que o o